e isso, reconhecer que a gente faz política e que a gente faz política melhor do que eles porque se eles estão vivos hoje, falando mal da gente dentro das instituições é porque a gente amamentou cuidou, limpou a bunda limpou cocô deu de mamar, deu de comer mandou pra escola perguntou que como é que foi a escola se tirou nota boa ou não os homens não fazem isso historicamente, porque historicamente os homens estão achando, fazendo o que? provendo o bem próprio deles lamendo-se mesmo tem uma coisa legal que eu pensei, que eu me dei conta que das coisas estão na nossa cara a gente só precisa se dar conta tem aquele discurso assim, ai, os homens dominaram as sociedades porque eles são fortes fisicamente mais fortes tem esse discurso, né? tem os homens saiam pra caçar e as mulheres ficavam nas cavernas a gente olha pros nossos deputados federais eles são eles não são fortes eles não são grandões fortes, másculos eles falam só falam então os homens dominaram as sociedades por causa da questão física mesmo? porque eles são mais fortes fisicamente mesmo? ou eles só conseguiram ter uma lábia pra fazer com que os homens mais fortes fisicamente fossem mais violentos e ai causassem medo? porque o medo potencializa emoções e ai utiliza-se da religião utiliza-se de todas as instrumentalizações pra sujeitar a mente feminina pra que ela se veja como devedora de submissão pra ela se ver ao lado ou abaixo e nunca no centro exato ou a peace ou οποia ela se ver com as fortes something ou o que ela elas são fortes todas as coisas podem ser E aí